Já passaram 20 anos desde que os Estados Unidos criaram a Baía de Guantánamo, em Cuba. Uma prisão que nunca existiu sem polémica e controvérsia. Foi criada na sequência dos ataques de 11 de setembro. Durante as últimas duas décadas, cerca de 780 homens foram mantidos dentro destes muros. Os críticos falam de tortura e do incumprimento da lei. Leta Tyler, da Human Rights Watch, lamenta que nenhum membro da CIA tenha sido responsabilizado pela transferência legal de pelo menos 119 homens e pela tortura de pelo menos 39. Diz que há cinco detidos em Guantánamo que foram acusados pelo envolvimento nos ataques de 11 de setembro e nenhum deles foi ainda levado a julgamento. Leta Tyler critica o sistema de comissões militares que existe em Guantánamo que não funciona como um tribunal normal. O presidente Joe Biden já disse que quer fechar a prisão, mas há planos para a ampliação de Guantánamo ainda este ano, com um investimento de um milhão de dólares para a construção de um tribunal. O presidente Joe Biden já disse que quer fechar a prisão,